Cinco meses depois do acidente, ficou pronto o laudo sobre um acidente gravíssimo que matou um homem em São Paulo. O motorista que dirigia um carro importado estava a mais de 100 km por hora. Os dois veículos ficaram praticamente destruídos. O acidente foi no fim de setembro e resultou na morte do motorista Edson Roberto Domingues, de 55 anos. O estudante Felipe de Lorena Infante Arenzon, de 19, era quem dirigia o carro importado. Segundo a polícia, Felipe estava alcoolizado. Os laudos periciais revelaram que o jovem dirigia a 123 km por hora, numa avenida onde a velocidade máxima permitida é de 60 km por hora. A família de Felipe pagou 245 mil reais de fiança e o estudante responde ao processo em liberdade. Quer dizer, alta velocidade concluída. A alta velocidade é apenas, não apenas um lugar, mas em vários. A história começa na Avenida da Sumaré e termina na Enajar de Souza, na Zona Norte. Ele colidiu, Adriano, com um pequeno utilitário e causou a morte do infeliz motorista. Esse é aí que nós estamos vendo.